Eu sei, alguém te machucou, talvez Erra sim, a gente nem prevê A tristeza vem e sobe e a gente desce E o coração demonstra enfraquecer Porém, tal como flores a se olhar Amizades para se perceber Jesus quer que você o receba E aí perceba Que só de amor na vida pode se viver Você pode até pensar ser fantasia Coração em vida e por não viciar Nas tristezas e amarguras do viver Por que a maior riqueza é ter Jesus Toda esperança viva é Ele produz Que suas mãos estão vida e poder Ouça o infinito diz pra crer Que o amor é o poder pra gente ter Jesus quer que você o receba E aí perceba Que só de amor na vida pode se viver Você pode até pensar ser fantasia Coração em vida e por não viciar Nas tristezas e amarguras do viver Por que a maior riqueza é ter Jesus Porque a maior riqueza é ter Jesus Toda esperança viva é Ele produz E em suas mãos estão vida e poder Cara, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz de trazer essa música aqui pro YouTube Eu só tinha essa música lá no Instagram Inclusive se você não me segue lá no Instagram Esse aqui é o meu Instagram, tá bom? Isaac Underline Underline Gomes Me siga lá Vou ficar felizaço E desde já eu vou pedir pra você deixar aquela curtida Se você ainda não é inscrito Se inscreva, pelo amor de Deus Você chegou até aqui e não se inscreveu Se inscreva Comente alguma coisa Compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo Vídeo todas as quintas-feiras e as segundas Então é isso Que cara que eu faço Até o próximo vídeo É nóis